A comissão especial que analisa o projeto de emenda à lei orgânica realizou audiência pública para debater a matéria nesta quarta-feira dia 7 de novembro no plenário da Câmara de Vereadores. O projeto tem o objetivo de incluir na lei orgânica do município o orçamento impositivo, que é efeito da promulgação da emenda constitucional 86 de 2015, que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares, a exemplo de como já é feito pelos deputados federais. Eu acho que nada mais justo que nós, que somos, como se diz, os verdadeiros representantes da comunidade, termos essa possibilidade de realizarmos efetivamente algo por aqueles que apostaram em nós, nos elegendo. Isso vai servir também para o aparelhamento das unidades de saúde, para reformas, para a comunidade usufruir de um melhor atendimento dentro das unidades de saúde. Por outro lado, na parte de infraestrutura, que houve agora uma situação bem recente, que agora já foi resolvida, as questões das pracinhas, das áreas de lazer, que estavam desativadas porque não tinha equipamento. Através de uma emenda impositiva, através de um projeto do vereador, ele vai poder lá recompor a sua praça, da sua localidade, ele vai poder fazer um cercamento, ele vai poder colocar os brinquedos novos, ele vai poder colocar o abrigo da parada de ônibus que um temporal arrancou e que a prefeitura está com dificuldade em fazer no momento. Então são essas situações que, no meu entendimento, sim, vai permitir, vai proporcionar até que os vereadores colaborem com a administração municipal no sentido de realização daquilo que a população realmente está necessitando numa determinada região. O período para emendas por parte dos vereadores e sugestões por parte da sociedade é de 15 dias e se estende até 22 de novembro. Tanto as emendas como as sugestões devem ser protocoladas no Protocolo Geral do Poder Legislativo. O horário de funcionamento do setor é de segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde às cinco e meia da tarde. Já na sexta, o protocolo funciona das sete e meia da manhã até às uma e meia da tarde. O que ocorreu hoje, essa audiência pública, ela faz parte do início de um processo que propõe emenda à lei orgânica do município, inserindo no texto da lei orgânica um dispositivo constitucional, na emenda constitucional número 85 de 2015, que conferiu aos municípios, que deu esse poder aos municípios de abrigarem, no caso agora, na sua lei orgânica, o orçamento impositivo, que nada mais é do que, na mesma, digamos assim, linha do, podemos exemplificar, na mesma linha do, como já existe com os deputados federais, apresentar emendas ao orçamento, no caso aqui do município, porém, as emendas apresentadas de forma correta, sem impedimento técnico e devidamente apresentadas, como falei, terem que ser cumpridas pelo executivo. Então, é de cumprimento obrigatório, distinto do que existe hoje no nosso orçamento, que os vereadores, vereadoras, podem só hoje apresentar as emendas autorizativas, que não têm obrigatoriedade de serem cumpridas, vamos dizer assim, pelo prefeito, pelo executivo municipal. Essa é a grande diferença. A alteração torna obrigatória a destinação de emendas parlamentares em até 1,2% da receita corrente líquida do município, sendo que metade desse valor deve ser destinada a ações e serviços públicos na área da saúde. O valor será dividido igualmente entre os 21 vereadores. Conforme Vanderlei Araújo, cada emenda deverá ter a assinatura de um terço dos parlamentares, para ter validade. As emendas têm algumas características. Devem ser individuais, devem ser específicas e pessoais, e devem ser compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo. Conforme estudo feito pela assessoria técnica do Poder Legislativo, se a alteração já estivesse em vigor, cada vereador teria em torno de R$ 304 mil para utilizar. Como é uma medida que ela mexe no orçamento das secretarias e o que elas vão realizar, efetivamente, para os cidadãos de Santa Maria, se torna importante ampliar a discussão acerca disso. Nós entendemos que é uma medida importante do ponto de vista legislativo, para aumentar o alcance dos parlamentares nas suas comunidades. também é um instrumento importante de diálogo entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. O que nós pretendemos daqui para frente, como eu já falei, é ampliar a discussão, tendo em vista que existem algumas medidas que têm que ser preparadas, com vista da implementação desse projeto, obviamente, que vai ser estudado, e, se ele efetivamente for aprovado, existe toda uma programação que tem que ser feita, em razão das leis orçamentárias, que elas precisam vir de acordo com isso. As emendas podem ser investidas em manutenção, reforma, capacitação de recursos humanos, estudos e pesquisas, e em construção, ampliação, aquisição de equipamentos e material permanente. Órgãos e entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos podem ser contempladas com emendas. A audiência pública foi o primeiro passo para adequar a legislação municipal à Constituição Federal. Depois, vai ser necessário regulamentar a lei orgânica e o regimento interno. Se aprovado o projeto, os vereadores poderão incluir emendas impositivas no orçamento, em 2019, para serem executadas em 2020. Legenda Adriana Zanotto